Sem dúvidas, você conhece alguém que se enquadra como microempreendedor individual. Grupo foco desta matéria. Eles devem estar atentos ao prazo da declaração anual, que funciona como imposto de renda da pessoa física, servindo como fechamento financeiro. Estou falando do MEI. A declaração do microempreendedor individual, o MEI, está disponível no portal do empreendedor e deve ser entregue até o dia 30 de junho. Assunto que a gerente regional do SEBRAE, Aurilene Silva, fala com mais clareza durante uma entrevista concedida à nossa equipe de reportagem. Uma categoria que o governo federal criou para tirar muitas pessoas da informalidade. Esse microempreendedor individual, ele tem o faturamento de até 81 mil e pode ter um funcionário. A grosso modo, eu costumo falar que é como se fosse uma espécie de empregado e empregador ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele também contribui para o INSS. Ele tem benefícios, muitos benefícios semelhantes a quem trabalha de carteira assinada, como, por exemplo, a licença maternidade para empreendedora, licença saúde. Então, tem alguns benefícios que são similares a quem tem carteira assinada. Toda empresa, ele tem direitos e obrigações. E uma das obrigações do microempreendedor individual é fazer a declaração anual de faturamento. O que é essa declaração anual de faturamento? É ele informar para a Receita Federal quanto foi o faturamento que ele teve durante o exercício, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. Então, esse prazo, ele vai até o dia 30 de junho, já foi prorrogado porque o prazo original é até maio. E qual a importância da declaração? Primeiro, para evitar multa, porque se ele não faz dentro do prazo, vai ter uma multa para ele fazer depois. E segundo, para permanecer regularizado frente aos órgãos como a Receita Federal. E assim poder adquirir crédito numa instituição, ficar regular, né? Quem ainda não fez essa declaração, o processo é simples. Procurem o SEBRAE, procurem a sala do empreendedor que a gente está disponível para fazer. E para orientar, por conta da declaração ser tão importante, inclusive para pleitear crédito, é similar a uma declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, é muito importante. Só que isso para o MEI, né? É muito importante que ele faça. Ele consegue benefícios estando regular. E a declaração é condição para isso.